Então aqui, qual foi a participação de Silas? Foi exatamente fazer com que essa nossa irmã, Laudemira, pudesse entrar naquilo que nós chamamos de parto normal. Porque os espíritos que o obsediavam, estavam jogando uma carga energética tão grande no chácara que nós chamamos genésico, que é o chácara que envolve a parte sexual, e ali estava interferindo, fazendo com que ela tivesse um parto cesariana, que iria trazer sequelas gravíssimas para ela. Talvez não poderia ter mais outros filhos. Então nós percebemos aqui que a ação dele foi rápida, pelo passe magnético, fez com que aquelas energias negativas fossem eliminadas, fez com que o trabalho pudesse se readequar, e assim o médico entrou à sala e percebeu que ela estava pronta para ter o filho através do parto normal. Então Silas ficou ali bastante contente, porque conseguiu auxiliar naquela gravidez, como ele mesmo diz aqui, brincando para os quatro companheiros, que ele estava fazendo um papel de enfermeiro. Não é? Música